Fala galera, estamos de volta com mais uma super receita para vocês, deliciosa. A receita de hoje é doce, super doce, é uma delícia gente, todo mundo gosta, é um clássico. Príncipe dizem qual é a receita de hoje. Hoje é palipariana. Ah, mas tem uma novidade. Vão ser duas receitas. Ah, você está sabendo. Eu olhei o script antes. Ah, você ouviu. Dessa vez eu li. Gente, são duas pales italianas maravilhosas, super simples de fazer. Uma é a tradicional que não pode faltar, de chocolate, bem gostoso. E a outra vai ser uma palha italiana invertida. O brigadeiro vai ser de minho, olha a propaganda aí gente. Vai ser de leite em pó, o brigadeiro, o branco, e vai ser com biscoito de chocolate. Vai ser ao contrário, vai ficar lindo, vai ficar delicioso. Bora lá para a receita, vamos lá. Ó, vou fazer as duas vezes aqui para otimizar. É ao mesmo tempo? É, porque eu mexo assim com as duas mãos. Quero ver, vou cobrar. Não, não, minha mãe está aqui em casa, me ajuda a mexer. Ó, tem aqui leite condensado, leite condensado, que é uma perdição. Aí ó, vou utilizar, leite condensado aqui, leite condensado aqui. Ah, onde que você tem isso aí? Duas receitas ao mesmo tempo. Duas, duas, super fácil. Duas receitas ao mesmo tempo. Duas receitas ao mesmo tempo. Duas receitas ao mesmo tempo. Vamos colocar a margarina, margarina aqui e aqui também. Tá? Aí ó, vou colocar o leite, leitinho aqui ó. Vamos mexer o branquinho primeiro, para misturar, que depois a gente mexe o pretinho e não vai ter problema. Gente, o fogo está desligado, tá? Estou só misturando. Ó, desligado. Ah, tem que comprovar? Tem, porque eu sou desligado. Para garantir a volta. Ah tá, sou meio doidona, né? Ó, só misturar. Pronto, já está misturadinho. Eu vou tirar o excesso desse aqui, porque eu vou aproveitar a mesma espátula para mexer o de chocolate. Perfeito. É bom sempre mexer o branco antes, né? Isso, porque se não pensa, o chocolate vai pintar o branco. Aí ó, aqui eu tenho o de chocolate. Mesmo esquema, só misturar. Está misturadinho ó, precisa misturar só para dissolver mesmo um pouquinho, quando a gente esquentar, quando a gente acender o fogo, vai terminar de homogenizar. Então ó, daqui das duas massinhas, é o mesmo esquema. Fogo baixo, fogo baixo, vou acender só de um, que depois eu vou mostrar para vocês o final do ponto, porque se não acender esse aqui também vai queimar. Ó, fogo baixo, sempre mexendo, tá? Sempre mexendo e até o ponto de brigadeiro, tá? Eu vou mostrar para vocês então daqui a pouquinho qual é o ponto que tem que ficar para a gente finalizar nossa receita, tá bom? Esse aqui é o ponto, já desliguei o fogo, tá? Ó, ele está soltando da panela. Quando começar a soltar da panela, você cozinha mais um pouquinho para ele pegar um pouquinho mais de ponto, um pouquinho mais durinho, tá? Ó, mas esse aqui está um ponto ótimo. E o Dininho também, que já soltou da panela, ó, está um ponto ótimo. Agora a gente vai misturar os biscoitos. Super simples, ó, tem aqui, esse biscoitinho que eu estou usando, é aquele cereal, eu acho, né, o biscoitinho da Balduco, que eu piquei ele bonitinho, ó, e vamos misturar. Piquei ele grosseiramente. Não misturar muito, só para incorporar o biscoitinho, senão vai quebrar. Tá bom? Olha que bonito, vai ficar assim. E vamos colocar, esse eu estou usando o biscoito maisena, tá? Mas tem maisena também de chocolate que você pode colocar aqui também no branco. Fica muito bom. Fica delicioso. Tem também, é, outros biscoitos de chocolate, da marca que você gostar. Você pode colocar o chocolate mais para dar o contraste com o branco. E esse aqui a gente usa maisena para dar o contraste com o preto. Só mexer também, levemente, para misturar. Já está misturadinho. E eu acho que esse vídeo já está merecendo um joinha. Se você está gostando, então, ó, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber todas as novidades, tá? E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de receita, algum comentário, fale aqui, ó, embaixo, coloca nos comentários que eu vou te responder, tá bom? Então, ó, bora lá aqui voltar para a receita. Então, ó, agora é só espalhar na forma. Eu tenho essa forma aqui que está untada com margarina, ó, untada com margarina. Vou trazê-la para cá. Como é que eu vou fazer? Eu vou botar... Eu vou dividir, ó. Um pedaço eu vou colocar de um lado. E agora, vamos colocar o chocolate na outra metadinha. Agora é só deixar esfriar para a gente poder cortar essa delícia aqui. Olha que lindo que ficou a nossa palha italiana. Essa de ninho, essa de chocolate, nossa palha preta e branca, gente, ficou lindo. Eu vou tirar uma aqui que ainda falta a gente passar no açúcar, tá? Eu deixei na geladeira para ela firmar bem. Já cortei. Tá vendo? Cortei os quadradinhos. Você corta do tamanho que você quiser aí, tá? Ó, vou pegar uma aqui. Ó. Você vai tirar da forma um pedacinho para botar na saca. Vou pegar uma branca também. Você vai fazer isso com todas as suas palhas. Olha que lindo que ficou. Ó. Que delícia. E eu vou provar. Gente, não tem como resistir a isso aqui. Olha que lindo que ficou a nossa palha. Tá irresistível assim. Ah, não vou dividir com você, Príncipe. Essa receita é toda minha. Brincadeira de vida, sim. Você merece. Gente, ó. Vou provar. Para vocês verem que tá delicioso. Delicioso. Da branca. Aí você quer me matar do coração, né? Hummm. 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 Todas as duas são deliciosas. Gente. Façam. Façam porque é realmente delicioso. Impressionante. E gostoso. Ó. Um beijo para vocês. Vou ficando por aqui com a minha palha italiana deliciosa. E até o próximo vídeo. Espero vocês lá. Beijo!